Chora não, coleguinha! Arrocha, menino! Ô, paixão! Ô, trem! Sucesso! Só pra vocês! Só pra vocês chorarem! Segundo, vai! Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu viva Sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santa Errei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer voltar comigo Quem sabe pode cantar com a gente Olha a mão pra cima e canta Vai! Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai A nossa felicidade A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Eu poderia te enganar Mentir Mentir Fingir Fingir Volta, 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 vai Me perdoa Me perdoa Me perdoa Não fui santa Esse é meu Esse é meu último pedido Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer Não vai doer Volta comigo E o povo da sofrência Diz o quê? Volta, volta, vai Volta, vai O seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Ai, que duro A nossa felicidade Nos amamos Você sabe Volta, volta, vai Seu olhar Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Volta, volta, vai A nossa felicidade Nos amamos Nos amamos Você sabe A rocha, menino Que que é isso, hein? Oh, mas é bom Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Ei, coladinho Coladinho Que 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 A CIDADE NO BRASIL